Marcos, chega aqui por favor. Marcos Sacauan, ele é presidente da Ferreira da Ação das Associações e Municípios do Estado de Sergipe, a FAMIS. A FAMIS decidiu, atenção, os prefeitos decidiram, os municípios decidiram ajuizar a ação contra aquele rapaz. No vídeo em que ele ofende o Estado de Sergipe, ofende o município de Lagarto e mais ainda, ofende o juiz da vara criminal de Lagarto porque simplesmente bloqueou o WhatsApp. Por que essa decisão? Boa noite. Olha, boa noite, Gilmar. Boa noite a todos os telespectadores da TV Atalaia. Cidade Alerta e com essa grande audiência. Gilmar, nós nos reunimos ontem com a assessoria jurídica e junto com vários municípios, representantes de vários municípios, chegamos a esse ponto de chegar a uma ação contra esse cidadão. Não só porque ele, com aquelas declarações que deu, tudo ali que ele fez contra o Estado de Sergipe, contra a cidade de Lagarto, contra o doutor Marcel Montalvão, e a gente achou que deveria tomar essas medidas, cabíveis, contra esse cidadão. Nós, da FAMES, eu como representante da FAMES, da Federação do Município de Sergipe, não podia me furtar de uma agressão tão insólita. Exatamente. Então, chegamos a esse ponto e dizer, eu estou aqui pegando o gancho também, quero a colaboração de todos os representantes desse município de Sergipe, não só como o de Lagarto, o prefeito Lula e todos... O interessante aí é que todas as associações, a Federação, naturalmente, e ela representa todas as associações, mas que a ação judicial ou as ações, cível e criminal, sejam subscritas por todos os prefeitos de Sergipe. Correto. Então, nós chegamos a esse ponto, junto com a Associação de Direito, de impetrar essa ação contra esse cidadão. Então, não podemos deixar qualquer cidadão, um Estado como é do Sergipe, que não deve a nenhum outro Estado, como você sabe, que colabora com a economia desse país, então nós temos que tomar uma medida para o cidadão, seja onde ele estiver, essa medida vai ser... Perfeitamente. Se a gente tem o melhor judiciário do país, que ele deu o CNJ, e nós não vamos aceitar, ele pediu perdão, prazer. Agora, não pode a gente virar isso aí uma coisa rotineira, ou seja, não, ele ataca, ele pede perdão, fica por isso mesmo, ataca, pede desculpas, aí não dá, né? Não é pela questão do perdão que ele vai pedir agora em público, que a gente vai deixar isso acontecer e dizer assim, não, a gente não pode deixar isso batido, passar batido, o Estado de Sergipe não pode ser representado com uma pessoa como essa. De forma nenhuma. Eu acho que ele não tem nem conhecimento que é o Estado de Sergipe, pela riqueza que nós temos aqui nesse Estado. Se soubesse, não teria ofendido. Não pode ter certeza. Por si mesmo, ele não teria desrespeitado. Eu quero dizer aqui, eu sou só liderar o povo de Lagarto, não só como sergipano, tenho que honrar a camisa, então, com a apresentação que eu estou, representando a FAMIS, a Federação do Município de Sergipe, entraremos com todas as ações cabíveis que for necessárias, que for contra esse cidadão. Cível e criminal, no mínimo ele vai perder logo o nome do criminal, a condição de réu primária, no mínimo isso. Já está praticamente já pronta essa ação, e nesses dias aí já está atrás desse cidadão. Eu quero agradecer, Gilmar, aqui o programa, por esse espaço que tem, o Cidade Alerta, pela audiência que tem esse Estado, e pedir colaboração de todos, representando seus municípios, seja ele qual for, do pequeno ao grande, não importa, será bem aceito essa grande medida que nós vamos tomar junto ao Ministério Público. Muito obrigado. Disponha, tá?